Bateu desespero? Calma! A Zero Dúvida é a maior plataforma de reforço escolar online do Brasil e está aqui para te ajudar. Por isso, estamos lançando o Reta Final Enem. Totalmente grátis! Uma preparação resumida e intensiva para você não perder o ritmo dos estudos. Aqui você terá mais de 90 videoaulas com material de apoio aprofundado por tema e um banco de questões com resoluções em vídeo. Tudo isso para que você alcance a sua meta de passar no vestibular e ingresse na tão sonhada faculdade. Faça agora o seu cadastro para receber todo o material de forma gratuita. Porque aqui a gente não vai só explicar, né? Aqui é Zero Dúvida!